Oba! Tudo bom? E bem-vindos de volta Inside. No último episódio, a gente seguiu numa fila e o cachorro perseguiu a gente até a morte. Morte de ninguém, né? Não sei quem morreu. E nesse episódio, a gente vai tentar descobrir como que a gente vai sair daqui. Desse quebra-cabeça malditinho, porque tem um cara dentro dessa caixa. Se eu vir nessa caixa... Na caixa, não posso ir na caixa. Tá bom. Aham. Já sei. Já tive uma ideia. Relaxa, galera, que eu já sei como é que faz. A gente vai pular com esse cara aqui e ele vai se controlar ali. Vai sair da caixa! Sai da caixa! Eu saí da caixa! Agora a gente vai empurrar até o outro lado. Porque quando o carrinho tá do outro lado, o menininho fica ali de boa e o moleque vai poder vir aqui e pisar aqui. Quando ele abre, a gente pode sair daqui e... Aí a gente tem que ativar de novo. Certo. E aí agora a gente vai com este nosso amigão empurrando o carrinho pra gente. Simples assim, galera. Muito bom. Muito bom. Descobri mais rápido do que eu pensei. Porque eu tô gravando todos esses episódios que eu já gravei... Até agora que vocês estão vendo aqui, eu já gravei em um dia só, numa jogatina só. E... Ainda bem que a galera não olha pra cima, né? E eu fazendo barulho, ajudo pra caramba. Ah, meu Deus! Tá abrindo! Morri! Cai um moleque morto! Aí a galera nem... Nem se desespera, né? Então... Então a gente vai empurrar isso aqui até o finalzinho só aqui. Será que tem uma sombra pra gente ver? Alguma coisa? Não, eu vou deixar aqui no final. Pra eu poder ativar isso aqui. E... No máximo. E já me soltar. Uh! Valeu! Um abraço, galera. Vamos ver o que tem pro outro lado aqui. Sempre tem. Eu tenho certeza que vai ter alguma coisa. Nem que mate a gente. Só da zoeira. Mas sempre tem. A maioria das vezes. Não tem nada. Olha que legal. Vim aqui à toa. Às vezes eu não amo. Vocês vão pra alguns lugares à toa. Eu gosto. Vai, moleque. Nada aí bonito. Esse moleque nada muito bem, velho. Olha lá. É o bicho tão da crau aí. Respira do lado. Dá três... Três braçadas e respira. Dá três braçadas e respira. Dá pra respirar debaixo d'água, né? Infelizmente. Debaixo d'água a gente não consegue respirar. Vamos subir aqui antes que ele morra afogado. E não consigo. Hum... Temos um quebra-cabeça aqui. Provavelmente do fundo do mar. Aqui no mar. Onde eu nasci. Onde eu nasci. Deixa eu aumentar o brilho. Só um pouquinho do jogo. Beleza. Talvez vocês consigam ver aqui um pouquinho melhor, né? O molequinho tá começando a afogar. Não mais. Vamos ver aqui o que a gente consegue fazer aqui embaixo. Deve ter alguma pérola aqui. Alguma coisa que a gente consiga soltar, né? É o tempo certinho da gente chegar embaixo que ele começa a sofrer. Então deve ser uma coisa mais pra cá. Que o fundo é mais raso. Ou então essa... Essa... Essa nada. Esquece o que eu tô falando ali, ó. Bem aqui. Claramente é isso aqui. Que a gente vai ter que puxar. Beleza. Agora a gente sobe. Sobe antes de morrer afogado, por favor. Agora a gente segura e puxa. Nada com isso aqui. Será que são empurrando? Eu acho que se fosse empurrando ia ser mais fácil, né? Pra mim, pelo menos. Eu acho que se eu tivesse fazendo isso aí ia ser mais fácil se eu fosse empurrando esse negócio. Eu não sei. Esse moleque, ele pode ter mais força, né? Nos braços do que eu. O que eu acho verdade. Porque eu não faço muito exercício. Então, é... Acontece. Então, tudo bem. Vamos empurrar isso aqui. Subimos aqui, ó. De lá... Bimba. Conseguimos. Conseguimos. Tamo aqui. E a gente vai sair por aqui, né? Eu não gosto de entrar nos lugares assim. Vocês sabem o que eu tô fazendo. Desliga. Só desliga. Valeu. Obrigadão. Agora liga de novo. Ih! Eu sou muito bom, galera. Não, mas aí fecha a porta. Aí eu seguro aqui, ó. Sobe a água. O que a gente faz? A gente provavelmente deve voltar um pouquinho também ali, ó. Ih! Eu já sabia. Tinha certeza que ia ter alguma coisa aqui pra gente... Subir. Beleza. Como a porta fechou, a gente tem que descobrir alguma coisa. Tem essa... Ah! Abre isso aí! Beleza. Abrimos isso aqui. Tem um vigia ali em cima, lá. O cara vai me ver daqui rapidamente. Vai me ver nada. Eu sou muito bom. Vamos ver o que tem pra esse lado aqui. Nadinha. Então vamos cair aqui. Aqui é bem onde a gente tava, não é? Agora a gente pode... O que que isso fez? Isso não fez nada. Pra mim. Pelo menos. O moleque tá respirando fundo. Tá respirando pesado. Não é muito legal. Tu como pegar essa bicicleta? Não. Vamos ver o que a gente pode fazer a partir daqui. Não muita coisa, né? Ah, já vi. Ah, tá. Era meio óbvio isso, né? Eu sou meio besta. Fui complicando as coisas. Tá bem escuro. E olha que o brilho tá no máximo. Agora essa mala aqui pra eu conseguir... Eu sou muito, mané. Essa mala aqui pra eu conseguir pegar na corrente, né? Sai daqui, rapaz. Bora. Bora lá pra gente pegar na corrente e dar tudo certo na nossa vida. Moleque podia empurrar um pouquinho mais rápido, né? Na verdade, não sei. Não sei o peso disso aí. Não vou reclamar, não. Porque senão... Já viu, né? Isso aqui a gente deixa bem aqui e ativa o botão. Botão! Ativa o botão! Moleque deu uma cambalhota ali mítica. Sobe na mala. Sobe na mala. Sobe na mala, brother. Valeu. Subimos aqui agora, ó. Moleque é muito Tarzan. Já falei isso, né? Já fiz essa piada. Isso tudo bem. Essa piada nunca fica velha. A música tá ficando mais tensa do que eu queria. Pensei que essa mangueira ali fosse uma cobra. Não sei. Tem porco ali e zumbi. Ali é zumbi. Tá bom. A gente espera. A gente tem que ficar bem na sombra. Já vi. Já... Meu Deus! Pensei que fosse vir até aqui em cima. Já entendi qual é a zoeira dessa parte. A gente fica aqui na sombra. Tô na sombra. Tô na sombra. Tô na sombra. Tô na sombra. Achei uma falha no sistema de vocês. Não, pra cá. Deixa eu ir pra sombra. Porque eu não sou bobo. Não, galera. Eu não sou bobo. Eu gosto de ficar na sombra. Vamos, 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 vamos. Beleza. Vai. Traz o negócio mais rápido, menino. Já deu. Você consegue! Ai, meu Deus. Minhas pernas. O menino caiu. Faz... Virou a moeba. Pulei. Virei a moeba. Olha no que deu. Ui! Eu esqueço que a luz vem até aqui assim. Chega. Me assustei. Ui, eu pensei que fosse ser pego pela luz. Mas não fui. Não fui pego pela luz. O que é uma coisa bem boa. Bem boa. Tô falando certo. Tem muita gente naquele trem ali. Muitos zumbis. Então eu vou ter que ficar indo e vindo. Porque o moleque não consegue rodar o negócio rápido o suficiente. O que eu consigo entender. Porque ele é bem baixinho, né? Vamos voltar pra sombra? Beleza. Agora eu vou conseguir fazer isso de primeira vez. De primeira não, né? Segunda, terceira, quarta vez. Não sei. Vai, moleque. Continua. Continua. Acho que dessa vez dá. Dessa vez rola. Dessa vez rola. Ah, na verdade... Ah, não. Ih, eu pensei que eu fosse ter que abaixar mais. Ah, que sacanagem. Tô gostando desses barulhos, não. Que beleza. A sombra tá aqui. É só o trem. É só o trem. A estação já passou. Meu Deus. Vai, meu querido. Abre isso aí. Nossa. Ainda bem. Eu devia ter explorado mais lá em cima. Mas não explorei. Porque eu sou um péssimo jogador. Tem este buraco que a gente vai entrar no próximo episódio. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, clica no gostei aí embaixo. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu! Falou! Falou!